Falando em temperatura, em chuva, gente, ontem, né, aquele temporal pela manhã que causou estragos aí, foi tão rápido, aquela chuva de 12 minutos aqui em Três Lagoas por volta das 5 horas da manhã, mas foi o suficiente para arrancar árvores, queda de energia, queda de fiação, foi um transtorno conforme a gente noticiou ao vivo ontem aqui no RCN Notícias, e o Israel Espíndola esteve no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas, e traz para a gente aí um balanço, né, dos trabalhos da corporação por conta deste temporal. Israel, é com você. E a tempestade que caiu na manhã de quinta-feira aqui em Três Lagoas causou muitos estragos, e sobre este assunto eu vou conversar agora com o Tenente Alessandro Vargas, do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. 15 minutos, vários estragos, aqui no Corpo de Bombeiros, houve algum chamado? Realmente, foi 15 minutos, teve grande intensidade, tempestade, provocou queda de árvores em via pública, enfiações elétricas, porém, o Corpo de Bombeiros não foi acionado, esteve acompanhando todo o problema, toda a necessidade se houvesse, porém, não houve nenhum chamado do Corpo de Bombeiros. Todas as ocorrentes foram resolvidas, a elétrica dando suporte, e logo após as quedas, a Prefeitura, juntamente com órgãos como a Defesa Civil, realizou a poda dessas árvores e a retirada dos locais. Agora, Tenente, foi um caso inédito, não foi um caso inédito aqui em Três Lagoas, em caso de tempestade, como que a população deve se proceder, já que fomos pegos de surpresa com ventos acima de 60 km por hora? É necessário procurar um local seguro para abrigo, não deslocar em locais abertos, já que essa tempestade, houve até chuva de granizos, e o risco de queda de fiação elétrica e árvores poderia ocorrer. Tenente, qualquer dúvidas e emergência, sempre ligar o 193? Sim, qualquer necessidade de acionamento do Corpo de Bombeiros, entre em contato via 193, que estaremos recebendo a solicitação e procurando atuar com o mais rapidez possível. Tá certo, Tenente, muito obrigado pelas informações. Vale lembrar, Ana, que tem uma frente fria atuando pelo sul do país, e essa frente fria chega a Mato Grosso do Sul, já neste final de semana, trazendo chuvas. Mas ainda não tem um alerta para a tempestade, mas vale lembrar que todo cuidado é pouco. Volto aos estúdios.